A democracia não caiu do céu, demandou muita luta. Custou o sacrifício de muitos brasileiros e brasileiras desde os tempos do Brasil Colônia até hoje. Esta história viva foi escrita por todos que durante cinco séculos lutaram pela justiça e pela liberdade. Por índios como Sepete e Araju, por negros como Zumbi dos Palmares, Lucas Dantas, Luiz Anaim e os líderes da Revolta dos Malês. Por Tiradentes, Frei Caneca, Cipriano Barata, Bárbara Lencar e por todos os que lutaram pela independência do Brasil e pela República. Pelos escravos que fugiram em massa das fazendas e pelos abolicionistas como Castro Alves, Luiz Gama e José do Patrocínio A história da democracia no Brasil foi escrita também pelas revoltas, greves, campanhas políticas e movimentos sociais que sacudiram a República. A revolta da Chibata A revolta da vacina A greve de 1917 O tenentismo e a coluna Prestes A luta pela entrada do Brasil na guerra A campanha do petróleo é nosso A greve dos 300 mil de 1953 A comoção popular no suicídio de Getúlio Vargas A eleição de Juscelino Kubitschek A construção de Brasília E a interiorização do desenvolvimento A vitoriosa campanha da legalidade liderada por Leonel Brizola E a luta pelas reformas No governo de João Goulart Em 1964 Um golpe militar derrubou o presidente constitucional Muitos deram suas vidas Para que o país reconquistasse a democracia Entre eles Edson Luiz de Lima Souto Marighella Lamarca Yara Iavellberg Rubens Paiva Onestino Guimarães Elenira Rezende Davi Capistrano Vladimir Herzog Manuel Fiel Filho Suzu Ângel E Santo Dias Mais de 400 brasileiros Foram assassinados pela ditadura Dezenas de milhares foram presos Torturados Exilados Nunca serão esquecidos Como esquecer os artistas Compositores Cineastas Intelectuais Religiosos Que resistiram à ditadura Como esquecer as grandes passeatas estudantis E as greves operárias de 1968 Ou a resistência armada contra o regime militar Ou o trabalho de formiguinha nos bairros Nas igrejas E nos sindicatos Durante os anos de chumbo Como não lembrar da anticandidatura do Dr. Ulisses Guimarães Da estrondosa derrota da ditadura nas eleições de 1974 E da ação incansável da OAB e da ABI Foram tempos de muita luta Da campanha pela anistia Das grandes greves dos trabalhadores De firmeza e indignação do povo Diante dos atentados terroristas promovidos pela ditadura Da campanha da direta já O maior movimento de massas de nossa história Dez milhões de brasileiros saíram às ruas Exigindo votar para presidente Isolaram a ditadura E abriram caminho para a reconquista da democracia Na Assembleia Constituinte O Brasil exigiu mais democracia E mais direitos sociais Respeito aos direitos humanos E também ao meio ambiente Igualdade entre homens e mulheres Fim da discriminação social Proteção à criança e ao adolescente O recado foi claro O povo não queria uma democracia formal Só de fachada Queria uma democracia para valer Foi uma época de sonhos E de apostas no futuro Mas logo veio o troco Dos que não queriam perder privilégios Quantos massacres não chocaram o país Nas fábricas Nas grandes cidades e nos campos Contra a população pobre Contra meninos e meninas de rua Contra presos sob a guarda do Estado Contra trabalhadores sem terra Quantos mártires o Brasil não teve de chorar Margarida Alves Marçal de Souza Padre Josimo Chico Mendes Na época da hiperinflação Muita confusão Vários planos furados Enormes decepções Finalmente o país conseguiu derrotar Reconquistar a inflação E reconquistar a confiança na moeda Foi uma conquista importantíssima Mas infelizmente na cartilha do neoliberalismo Dominante na época O povo não passava de um detalhe Quem mandava na economia Era o Fundo Monetário Internacional O FMI O Brasil quebrou três vezes Era o país do desemprego Baixos salários Falta de oportunidades Confinamento da população pobre e preta nos guetos Foram tempos de grande bronca social E forte revolta política O Brasil parecia estar à beira do abismo Mas graças à democracia Encontrou forças para avançar Nas urnas, nas ruas Nos sindicatos Nos movimentos sociais Ele construiu o caminho das mudanças Crescimento econômico Inclusão social Redução das desigualdades regionais E assim, em 2002 O país elegeu o primeiro operário Presidente da República E reelegeu-o em 2006 Em 2010 Também pela primeira vez em nossa história Entregou a uma mulher O comando do país Ela foi reeleita em 2014 Tempos de esperanças Tempos de oportunidades Tempos de mais democracia O Brasil entrou no século XXI Apostando no futuro E confiando em si mesmo Ela foi reeleita em si mesmo E aí Minha Vem Oração Parasa E aí E aí O que é isso?